Ó lá, ó, o que que eu disse, aí já sabe que eu tô aqui Não! Ó, se passar pra cima, se passar pra cima, vai tomar, vai tomar, vai tomar Opa! Já rodou, correram, né? Correram, né? Ai, calma Calma, sai daí, Jabari, sai daí, você tá fazendo o derrote, mano Meu Deus, ele é louco Antes de começar a intro, mano, já quero falar aí, mano, pra vocês me seguirem, tá ligado? Porque tem 71% de pessoas que assistem os vídeos, gostam do vídeo, deixam o likezão, mas não me seguem, mano Por que que você não tá seguindo, meu mano? Vai, dá aquela moral aí, não custa nada Nosso sonho é pegar 100 mil inscritos, pegar nossa placa lindona, então faz a boa aí, mano Me segue aí, na moral E aí, meu time, como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que vocês estejam bem Eu me chamo Predo, e rapaziada, não, não, não se espanta com esse barulho de chuva Tá caindo temporal no Rio de Janeiro Então se tiver com um barulhinho de chuva aí, mano, pô, liga não Finge que é ASMR, né? Vocês assistem ASMR, vocês gostam Então, né, já é um ASMR aí embutido aí, né, no conteúdo, mano E o que que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Vamos tá indo na lojinha do véio da espada, né Pra gente tá conseguindo pegar aquele cristal, né A preda, a peda, né Pegar a peda vermelha lá Pra trocar por uma passiva Que, qual que eu quero? É a da Xemis, né Eu vim aqui, ó, tava vindo aqui agora Tava vindo aqui agora Fui aqui no arcade, ó Vim aqui em troca, loja de troca Olha só o que apareceu Apareceu a passiva da Xemis, que é a mais apelona E também apareceu aqui do terapia de gelo, né Continua restaurando o PV quando chegar perto da bola de neve Ó, legal, legal isso aqui Legal, pode ser que a gente pegue também, não sei Né? Mas o foco do vídeo de hoje É pegar a peda, a peda vermelha No arcade Pra gente pegar essa ultimate aqui No caso, essa passiva Pra deixar a nossa Xemis nível 10 Bonitona, apelona Pra quem não sabe A passiva da Xemis, ó Concede cura adicional ao longo do tempo E a arma e as habilidades ativas Ou seja Vou tá mostrando pra vocês aqui como é que ela funciona, né Então enquanto eu vou mostrando aqui Você já vai deixando um likezão no vídeo aí Vai me seguindo pra fortalecer Tem que ser humilde, né, pai Não pode fazer isso, né Tem que fazer a boa E aqui, ó Cadê? Onde é que vem, mano? Aqui, ó Você vem aqui, ó Tá vendo aqui, ó Essa passiva que eu quero, mano Medicamento aprimorado, ó Concede cura adicional ao longo do tempo A armas e habilidades ativas Ou seja 50% de cura que dá a mais, tá ligado? Ela já cura, né Só que com essa passiva Ela cura muito mais Olha só como é que funciona Ó, tá vendo? Com a passiva Ela cura mais duas vezes, né Aquela bola que ela ataca já cura E depois cura mais um pouquinho, ó Tá vendo? Mano, 280 e mais 280, ó Mano Cara, isso é muito apelão Porque pra quem não sabe, né A Shemish tem oito balas Cara Isso aqui, no mínimo Pelo menos aqui Ela vai curar, eu acho que Entre uns 11 mil de vida Tá ligado? Com a... Com as balas que ela já tem no pente Né? Então, tipo assim Muita apelação Fora a outra habilidade dela também Que já tá com aquela... Um monte de cura também No chão de uma vez Também a ultimate, né Então vai... Mano, vai ficar lindo Vai ficar lindo Então vamos tá pegando aqui no vídeo Né? Já vamos tá vindo aqui no arcade, mano Coisa linda, né Não se... Não se assustem com a minha esquina Ó, não pode Não pode Que é mais 18, né, mano Isso aqui é apelativa demais, hein, véi Isso aqui é apelativa demais, hein, ó Então eu com 2.800 gemas, tá Não quero torrar tudo Então eu botei um limite aqui De pelo menos 800 gemas Se eu pego... Se eu não pegar em 800 gemas, mano Infelizmente Aí eu vou ter que desistir, né Mas se esse vídeo tá saindo Provavelmente é porque eu peguei Mas se eu não pegar também Aí não tem o que fazer, né Pô, gastar 800 gemas E não pegar Aí é complicado, né, mano Já vamos aqui Primeiro giro Primeiro 5 giro, né Vamos torcer aí Vamos torcer pra vir a pedra logo De começo Tomara, né Se vir mais rápido, melhor Porque a gente... Pelo menos a gente não gasta tantas gemas Até porque vocês sabem Que vai vir muito skin nova aí Pro T3 Arena Tô esperando ansiosamente Né, ó, ó, ó Será agora? Será agora? Ah, filha da mãe Eu já tenho isso aqui, cara Eu já tenho tudo isso aqui, meu irmão Eu quero a pedra Lá ele, ó Lá ele, boa, boa Tá bom Pelo menos aqui já começamos Com uma pedrinha vermelha ali, né Uma balinha, sei lá Uma cápsula vermelha, né Já começamos bem, né Segundo giro aqui Agora de 5 Vamos ver o que que vem Essas brancas aqui É comum não vir quase nada Vem ouro Geralmente vem esse Ponto de batalha também Nada demais Será que vai vir pelo menos Uma vermelhinha também? Pô, se vier uma vermelhinha aqui É, eu acho que... É, eu acho que tá... Eu acho que tá difícil Pra quem não sabe Conforme você vai girando Vai subindo ali, ó Ponto de sorte Nosso ponto de sorte Tá 31, tá? Então, eu acredito que Quando a gente chegar lá em cima Pode vir a pedra Né, não sei Pode ser que sim, né Porque a gente já tem Todas as outras coisas ali Só falta a pedra mesmo Né E aquele negócio de moldura Também a gente já pegou Aquele negócio também De efeito de kill Também já pegamos Então, aí só falta realmente A pedra, mano Torcei pra vir duas logo, né Que daí a gente já pega As duas ali, mano E deixa nos comentários Se você sabia Que tinha como comprar passiva Através do arcade, mano Deixa nos comentários aí Que eu vou tá lendo Beleza? E, mano Tem uma galera nova Chegando no canal Tô muito feliz De verdade Tamo quase chegando Aos 7 mil inscritos, mano Nossa, velho Tô ficando muito feliz, velho De verdade, mano Torcei pra quando Lançar o Moto 5x5 É... O T3 Arena Divulgar bastante Trabalhar no marketing Tá ligado? Pra vir mais pessoas, né, mano Pro jogo crescer cada vez mais E tá me motivando A trazer mais vídeo também, né Porque, pô Se não tiver novidades Não tem como gravar, né, pai? Se tiver novidades Não tem como gravar Beleza, ó Tamo com azar aqui, né, velho Vê aquela Aquela cápsula vermelha Depois daquela lá Não vem nunca mais, ó Bem difícil mesmo, mano Não sei qual a porcentagem De chance de vir Essa pedra vermelha E tá chovendo muito Já caiu granizo Opa, 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 opa Ah, mano De novo você, cara Meu Deus Ó, esse daqui Isso aqui é meio zoado, hein, mano Isso aqui não deveria vir mais não Tá ligado? É porque, tipo assim Ali, o bom Que vem bastante Negocinho que você consegue Trocar por skin, né Esse... Esse... Esse negocinho Azul, tá ligado? Você consegue trocar por skin Tem bastante skin ainda Que eu não tenho Mas, cara É meio... Sei lá, velho Não era pra vir isso Tá ligado? Se a gente já completou Tudo aquilo Era pra vir Já o... A pedrinha vermelha, né Que a gente já pegou tudo, mano Faz sentido Continuar vindo Né? Mas tá de boa Deixa eu girar aqui Mais uma aqui Opa Tá É É Pelo que eu me lembre Quando eu peguei o Vicente Rapaziada Calma aí, mito God Calma aí Calma aí, a gente já não joga, mano Quando eu peguei o... Quando eu peguei o Vicente Eu lembro que tinha dado uma bugada Quando eu peguei a pedrinha Tipo assim Eu apertei pra girar E não apareceu a... 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 Cápsula Aí eu tive que fechar o arcade assim E voltar lá Aí sim apareceu, tá ligado? Aí sim tinha aparecido A... A pedrinha, né Essa pedrinha aqui Esse cristal lendário Vamos lá Mais um Mais um de 5-0 Será, mano? Será que vai vir em time? Tá acabando a gema, mano Salvou até... Salvou até 2.000 gemas ali Se não chegar até 2.000 gemas E a gente não pegar a pedra Que nós precisamos Opa, opa, opa Boa Até que enfim, mano Boa Até que enfim, mano Pelo amor de Deus Já tá ficando... Tá ficando apreensivo aqui já, mano Ó, vou girar mais uma, vai Pra que a gente pega mais... Mano, pior que é... É muita... É muita ganância, né, velho Fazer isso, né, mano Esses vídeos aqui Nossa Eu fico louco, mano Quando eu faço esses vídeos aqui Porque tu fica Vendo as geminhas ali em cima Falar, não, parece até que um diabinho Fica do teu lado Assim, falando Compra, compra, compra Compra, compra Compra logo, compra logo Mano, meu Deus Eu quero economizar Entendeu? E olha, agora Agora eu tô... Agora eu tô ferrado, né Por quê? Tem a passiva do Vicente Que a gente pode pegar agora Deixar o véio full, né Nível máximo Ou a gente pode pegar a passiva A passiva da Xemich Ou também a do terapia de gelo Do Zero Kelvin Deixa nos comentários Eu vou pegar a da Xemich Porque é o vídeo da Xemich Mas deixa nos comentários aí Se você tivesse conquistado Essa pedra aqui Qual passiva você escolheria Se você já tivesse Vicente Se você pegaria a do Vicente Ou a da Xemich Ou a do Kelvin, tá? Deixa nos comentários aí A gente vai estar pegando a Xemich mesmo Porque foi combinado, né? Vamos estar pegando aqui E... Muito bom Muito bom Eu fiquei até sem palavras aqui Porque, mano Pelo amor de Deus, né, véi? Ainda bem que a gente não precisou Gastar todas as gemas Da sobrou 264 Eu não sei Deixa nos comentários Se vocês querem Que eu faço mais um vídeo desse aqui Pegando Tentando pegar mais uma pedra Pra gente comprar Ou a passiva do Vicente Ou a de outro personagem Que aparecer aqui, né? Porque a maioria dos personagens A gente já tem a passiva Vocês podem ver, ó Tá tudo no nível 10 Tá tudo douradinho embaixo Tá vendo? Só falta realmente a da Sindri Falta de mais quem? Aqui, ó Do Jabal Do Vicente E do Kelvin, né? Ou seja Três Quatro Cadê? É, mano Só falta quatro passiva Tá ligado? Pra gente deixar Toda a nossa conta maximizada Então deixa nos comentários aí Beleza? Se vocês querem que eu faça Outro vídeo assim Tranquilo que eu vou Tá vendo aí E ver se dá pra gente fazer Então já vamos Tá equipando aqui A nossa chemist, mano Deixa o likezão no vídeo aí, rapaz Se você estiver curtindo Na moral, mano Faz a boa aí Me segue aí Se você for novo, né? 70% das pessoas Que me assistem Não é inscrito, cara Como é que pode, véi? Pô, me ajuda aí, mano Me ajuda aí, mano Pô, você quer ajudar Quem tá famoso já? Pô, não Tem que começar do underground, né? Não time Então vamos pra primeira partida aqui E assim que encontrar Eu volto, mano Até que encontrou a partida É bem rápido aqui, rapaziada E, mano, eu tô muito ansioso Pra testar Por quê, mano? Eu gosto muito de jogar Com a chemist, tá ligado? Eu gosto muito, véi Sério, eu gosto muito É uma personagem que eu curto demais De jogar Porque quando eu tô Naqueles dias que eu não tô Tão rápido Eu não tô me considerando Com tanta velocidade Pra jogar de aleta Ou de ar, né, mano? Eu prefiro jogar com personagens Que são de suporte, né? Ó, caminha com 0 Kelvin lá, ó Já toma E ela realmente é mais eficaz Na cura, tá? Não vou Tentar É... Ai Aí não deu Aí não Os caras tão jogando de um time, mano Caminha de novo Com aquele time Que só anda junto, mano Só anda junto, cara É complicado jogar Contra esse time assim Ainda mais que tem um 0 Kelvin lá Mas não vamos desistir, não Tem um Jabalizinho no nosso time Tem a Maia também, ó Tamo jogando com o Mito God E com a Maia Já apareceu no vídeo aí a Maia Foi no dia que a gente tava jogando De aleta Sem o tiro automático Quem lembra dela, mano? Que eu falei que ela só Que ela não saia da base, véi Ó, e ele tá só Ele tá só andando Em volta Mano Que cara cagado Cagado não, né, pô? Ele tá com quatro bolas Nenhum Lá, ele Ele tá com quatro bolas Nenhum quarto ali, né, mano? Não tinha o que fazer, né? Tinha o que fazer também, né? É que ela também não fica com a Com a vida infinita também, né, mano? Calma aí que o Jabaliz Tá caindo a vida ali, ó Boa Taquei meu ultimate nele Agora é só Agora é só É só curar, mano Isso aqui Rapazes, eu vi vídeo De pessoas falando Que a Shemisha Ela era ruim, mano Mas, cara Ela é uma personagem de cura Não tem Não tem o que Né? Os caras querem fazer De personagem de cura Um personagem killer Tipo uma aleta Não, cara Não é assim que funciona, mano Cada personagem Tem só função, né, mano? O pessoal tava Querendo jogar de Shemisha O pessoal falando, né? Que a Shemisha era ruim Porque Ela não era muito boa Pra rushar Eu falei, cara Não faz sentido Você já tá falando Que o personagem é de suporte, né, mano? Faz sentido tentar fazer ele De killer, né, mano? De rush Mas Provando aqui Que ela é realmente boa Ó Ela é pra curar, mano É pra curar, entendeu? A passiva É pra curar Entendeu? Porque se o time Vai gastar a bala ali, ó Ó, o Jabal Por exemplo Tá nem precisando usar Tá nem precisando usar O escudo dele direito, mano Aí, ó É só ele atirar, ó Tô atirando aqui já Tô tentando Sempre Oi, eu já tava lá dentro Eu já tava lá dentro, mano Boa, boa Linda Jogou muito Jogou muito Né, é óbvio, né Sempre quando a gente vai jogar Com personagem de suporte Mesmo sabendo Que é um personagem de suporte A gente vai tentar Levar algum, né A gente vai tentar Fazer aquela skillzinha Mas o ideal É jogar curando, né Sempre mais recuado E tal Jogando junto Né, uma ótima personagem Que vai se destacar muito No modo 5v5 Com certeza É essa chimiche, véi Ó, ela não tem muito dano Tá vendo? Ela não tem muito dano Mas ela é perfeita pra curar, mano Perfeita pra curar Tá vendo? Duas balinhas agora Com a passiva dela Ela já cura por completo, mano Duas balinhas assim, ó Já cura por completo Porque agora ela tá Dando mais 50% de dano De cura, né Ó, tá vendo? Se eu atiro Eu fico sem me curar Então é melhor você Se você for ruxar realmente É melhor você ruxar E é... Curando ao mesmo tempo, né Tentando curar ao mesmo tempo Ai, nossa Boa Leveu 0 Kelvin Mas aí acabei sendo eliminado Ali pela Cindre Robôzinho dela Tá dando muito dano Né Como vocês já estão acostumados Cindre realmente tá sendo Uma ótima personagem também De jogar Deu uma pausa De jogar com ela Inclusive quero muito Pegar aquela skin lá do... Da Glória, véi Skinzinha da Glória Tá linda demais Do Unicórnio, mano Calmou, calmou Já taquei minha cor Cara, é muita apelação É muita apelação, véi Já taquei meu ultimate aqui Cadê o 0 Kelvin? Cadê agora? Que nós vai resolver Nós vai resolver agora Agora nós vai resolver Calmou, calmou Ó, tem que curar meu time Eu tenho que curar meu time Entendeu? Ah, mentira Olha a Glória fazendo... Olha só, mano Glória fazendo a limpa, mano Nossa Ela pegou lá do outro lado Todo mundo costa, ó Aí foi triste demais Mas tá de boa Tá de boa porque nós tá ganhando Falta só mais 5 kills Pra gente vencer Tacar minha cura ali, ó Cadê? Toma Cura ali também, ó Ó, tá vendo? Você tem que jogar assim, ó De longe De longe, mano Não existe jogar de time miste Rushando, tá ligado? Né? Se você tiver com um time muito bom, né? Um time de rush e tal Aí compensa você ir rushar junto Mas O certo, certo mesmo É jogar de longe Né? Você sempre procurando um cover e tal Porque Se você for pra rushar Você vai ter que rushar Atirando no chão, né? Porque se você Só parar pra atirar no cara Você não vai se curar mais Então A vantagem dela É você tentar Se curar E atirar nos caras Ao mesmo tempo Ó, meu time rushou Na base dos caras Infelizmente Foi de F Eu tô com a minha ultimate aqui, mano Agora vai ser a hora De nós testar Ver se ela tá realmente boa Agora nós vamos ver Se ela tá boa de verdade Vem aqui Ah, filha da mãe Cara, ele tacou a bola em mim Mano, lá Ele tacou a bola de neve pra mim Eu subi, véi Quase, quase A gente levou ali a glória, né? A glória tá de boa de levar E vencemos a primeira partida Vocês viram que não foi nada de difícil, né? Foi um pouquinho complicado no começo Mas, ó A gente fez seis kills, cara Seis kills O Jabali O Jabali Que é um personagem tanque Fez mais kills que todo mundo aqui, ó A EA nem conseguiu jogar direito, mano De tanto que é boa Tá ligado? Essa shimish, mano Ela cura muito E parece, pelo que eu vi Parece que também dá mais 50% de dano, mano Pode deixar nos comentários aí Se eu estiver falando errado Tá? Mas pelo que eu percebi Ela cura mais 50% E também parece que dá mais 50% de dano, né? Pra as armas dos adversários Dos adversários, ó Dos aliados, mano Se eu estiver falando errado Pode deixar nos comentários aí Que eu vou estar lendo, beleza? Rapaziada Tá rolando esse evento aqui também, ó Molly e Auli Que tá dando Cinco rosinhas E também tá dando Trinta Aqui, ó Rosa do amor E também tá dando Trinta vale de estela Que você consegue trocar Por aqueles tokens, né? Pra você girar no modo arcade Não é muito, né? Mas já querendo ou não Já ajuda bastante, né? E também tem uma loja de prêmio aqui, ó Que você pode trocar por essas rosinhas Eu tô juntando pra pegar essa aqui Na verdade a gente já pode até pegar, né? Mas eu acho que eu vou deixar por outro vídeo Mais uma partida encontrada, rapaziada Agora caímos no mapa Itzune Bangai, eu acho Itzune Bangai Alguma coisa assim Itzune Bangai, né? Aqui, ó Pra você pegar aqueles negócios Só você ficar atirando nesse Nesse... Qual o nome? Esse aqui é um castor? Eu acho que é um castor, né? Não parece ser um urso Ó, já até tiraram aqui Entendeu? É atirando nele Na partida Que você vai ganhando Aquelas premiações Entendeu? É... Em algumas partes do mapa Diferentes Você vai encontrando E tem uma rolinga ali, ó Vocês viram? O scanner dela? Ó lá, ó O que que eu disse? Ela já sabe que eu tô aqui Não! Ó Se passar pra cima Se passar pra cima Vai tomar, vai tomar, vai tomar Opa! Já rodou Não aguentou Não aguentou Eu falei Eu tava quietinho na minha Não queria confusão com ninguém Mas aí você pediu, né, pai? Aí... Aí não teve como, né? E eu acho que agora A gente vai poder jogar Um pouquinho mais ruxando, hein? Sei não, hein? Pela compra que a gente caiu contra aqui Calma, calma, calma Se esconde Se esconde E carrega Cura os nossos amiguinhos Ó, esse aqui, ó Esse aqui é a função Do suporte É curar, mano Apenas Tá ligado? Apenas curar, ó Ajuda o amiguinho Tá vendo, ó? Amiguinho correu desesperado Vai atrás dele Pra conceder uma cura Ai caramba, rolingue Nossa, eu não tinha visto, mano E eu não escuto o som do jogo, né? Quando alguém atira em mim Eu só tenho que olhar pra tela, né? E eu tava olhando Mas aí não viu o dano É, tá bom Tá bom A gente começou bem a partida, ó Tamo com 6 kills A mãe já tá pulando Por todo lugar ali De aleita, mano E quem sabe pular aqui? Quem sabe fazer esse parkourzinho aqui, mano? Deixa nos comentários aí Que eu quero saber O pessoal que tá Começando agora O pessoal que já é Antigo Que já sabe fazer esse negócio aqui Tem vários mapos que dá pra fazer Esse parkour aqui É bem legal Ai, calma Boa, consegui curar no último segundo Tá vendo, ó? Nossa senhora O rolingue acertou na lata Da... Da aleta, mano Ai, tomei Não Ó, ó Boa Tô bem Ó, fugiram Correram, né? Correram, né? Ai, calma Calma Sai daí, Jabali Sai daí Você tá fazendo dor da Ruth, mano Meu Deus, ele é louco Ai, não, 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 não Ah, velho Eu vi que ela autou em mim Mas ali não tinha como Não tinha o que eu pudesse fazer, né? Quem poderia me ajudar ali naquela hora Era o Jabali Se ele tivesse usado o escudo dele pra cima Assim, ó Olhando pra cima Pode ser que tivesse tancado ali E a gente não Morreria, né? Mas tudo bem Faz parte Faz parte, né? Quem nunca Quem nunca Mais uma dica pra vocês aí Quem tiver jogando Jabali Vocês podem usar o escudo dele Olhando pra cima Que ele cura pra cima também, tá? Ele cura não Protege pra cima, né? Calma Ó, ó Olha lá Xa, eu tô doidinho pra vir aqui, ó Venha Venha Que aí eu tuto e eu Eu tuto e eu Não corra não Não Meu Deus, que coisa que eu fui de F, mano Eu tô lagado, rapaziada Pink tá 265, ó Só olha lá em cima Que tá muito lagado Calma, calma Eu tô chegando Meu Deus, esse Jabali é louco, mano Calma, mano Eu tô chegando, velho Calma, cara Tá, beleza Tamo vivo Mano, eu tô com medo de tomar a costa de novo Dessa Roeling Ela tá chegando aqui por aqui, ó E tá atacando ultimate na gente Não tem muito o que eu posso fazer, né, velho Eu só curo aqui, velho Eu só curo, né Ó, tá aqui, ó Ai Ó o dano Tá demorando pra contar Meu Deus Meu Deus Tá, tá Tô, tô, tô Tô seguro agora Calma 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 Ó, olha lá, ó Não, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Nossa Eu tava na ultimate dela, mano Eu não vi, cara Não reparei que eu tava em cima da ultimate da Shell, mano Por isso que eu não entendi Ele ficou mirando pra baixo com o escudo Eu falei, ué E não tava vendo Não tava vendo a animação, né Eu só fui ver a animação depois que eu fui eliminado Mas tá de boa Tá de boa Empataram lá Mas eu acho que a gente consegue desempatar É porque meu time tá jogando muito separado, eu acho, velho A gente não tá conseguindo fazer uma estratégia muito boa, sabe Boa, boa Tomar cuidado com os costas Tá 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 aqui meu ultimate Tá aqui pra eles também Mano, tá demorando muito de atirar Pra curar os meus amigos, né, mano Mas tá bom Já retomamos a vantagem de novo Nós tem que andar junto, velho Isso Andar junto Se a gente andar junto Eu consigo ruxar junto com eles, né Porque daí eu vou conseguir curar e atirar nos caras também Ó A Maia tá Tá indo sozinha Aí não dá, velho Aí nós vai rodar Boa, boa, moleque Só recua Só recua Só recua Isso Isso É isso aí, ó Confiança Tá vendo? Confiança no seu time que dá tudo certo, mano Dá tudo certo assim, ó Ai, a Roling tá aqui Ai, meu Deus Calma Cura Cura Ah, mano Tá vendo? Eu taquei o negócio nela Não deu dano nenhum, né Aquela segunda habilidade dela Que tá com um monte de cura no chão Essa daqui, ó Essa daqui que segura Eu taquei isso aqui, mas não saiu Infelizmente não saiu Calmou Calmou Cheguei pra ajudar Cheguei pra acabar com tudo Acabar com tudo não, né Ajudar meu time Calmou Ai Todo mundo aqui Boa Mano Esse finalzinho Foi um sufoco Absurdo É porque também Eu tô jogando sem cal com eles, mano Se a gente estivesse jogando com cal Eu acho que seria muito mais divertido, né Mas, infelizmente A gente só tem o celular Não dá pra fazer Não dá pra gravar vídeo em cal, mano Mas a gente vai conseguir Se Deus quiser Esse ano vai ser nosso Né A gente vai comprar o nosso PCzinho A qualidade do vídeo vai melhorar Então foi esse o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um salvezão aí pra Maia E pro Mito God Que jogou comigo Beleza, rapaziada Tamo junto E dá aquela moral Seguindo aí, mano 70% de pessoas que assistem o vídeo Não é inscrito, mano Então dá aquela moral Me ajuda aí Conquistar o meu sonho De chegar aos 100 mil inscritos Né, mano Se Deus quiser Não vai chegar lá Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Valeu, falou E fui